Bibi, que... Ele é o melhor jogador! Ele se prepara e gol! Êêêêê! Que divertido! Ele se prepara novamente e... Oi, mamãe! Oi, Pintinho! Está se divertindo com seu presente? Sim, mamãe! É muito legal! Você já está chutando bem? Sim! Uau! Você está muito bem! Já sim! É sua vez, mamãe! Chuta a bola! Será que eu consigo? Êêêê! Conseguiu, mamãe! Oi, papai! Oi, Pintinho! Eu sou o goleiro! Gol! Êêêê! Agora é minha vez! Gol! Êêêê! Êêêê! Vai, papai! Êêêê! Defendi! Não valeu! Eu não estava preparado! Vai de novo, papai! Agora vai! Gol! Êêêê! 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 Deixe seu like e se inscreva! Tchau!